olá todos e todas aí ó esse olá conhecido pois é as pessoas ficam roubando a minha entrada sabe então problema isso é um problema faz tempo que a gente não se encontra por aqui no canal do literatura br você gente última vez que eu falar da nerno né foi a última vez que a gente teve aqui no canal do youtube aqui no literatura br foi para falar da minha dor e hoje a gente vai falar a corneta isso a minha edição não tá aqui só do natan é para poder mostrar mas a minha enfim tá no meu kindle tô com a edição digital apenas pois é queria deixar registrado aqui para vocês a gente vai falar um pouco sobre a corneta mas não esquece de curtir aqui esse vídeo de compartilhar aí e no canal né para a gente continuar tentando movimentar esse bagulho aqui a gente passou alguns meses sem estar por aqui devido a doenças aí que eu tive né ivandro menezes mas voltei e ó a culpa de eu ler esse livro da gente bater o papo hoje sobre leonora carrington aqui é do ivandro eu disse cara eu assumo eu assumo o ivandro disse assim natan você vai receber aí da companhia o a corneta eu disse não sei cara você vai porque eu vi outros parceiros recebendo você vai receber tá bom e aí quando chegou eu disse ó cheguei chegou eu disse é bom ele disse rapaz é muito bom e tal não sei o que eu disse mas eu vou ler e ele falou que ia chegar porque era para ela para chegar e eu mandar para ele não sei qual foi a pessoa que se prejudicou nesse processo entendeu não tô entendendo quem foi que não ficou com o livro não teve ninguém prejudicado eu li o livro vou mandar para você aí o ivandro já conhecia o livro já tinha lido o livro em inglês e tudo mais mas ele queria ver a versão é da compreensão das letras e tem aqui um um mínimo verniz localizado aqui não sei se dá para ver muito na da luz não tá ajudando muito hoje não é mas eu acho que dá para ver bem pouco e no leonora carrington também essa essa imagem aqui que eu acho fenomenal é uma tela dela própria né de giant tem aqui 1947 e assim eu não sabia do que se tratava o ivandro também não me falou muita coisa eu sei quem é mais ou menos leonora carrington é mas vou deixar o ivandro falar um pouco porque ele gosta mais eu conheci ela porque ela também foi publicada por uma editora que é maravilhosa que é a sem cabeças que tem a amelie é uma das editoras é a amelie amiga minha que publicou esqueci o nome do título agora enquanto o ivandro apresenta leonora carrington vou pegar aqui a pesca então olha aí sobre ela meu caro ela é uma uma inglesa né apesar dela ter vivido boa parte da vida dela no méxico ela foi amiga ali da frida carlo e de outras artistas mexicanas e outras pintoras mexicanas e ela é um expoente do surrealismo então ela é muito conhecida nas artes plásticas ali como uma como pintora né então ela tem muito essa essa projeção durante muitos anos se costuma falar inclusive que a leonora carrington foi a última das surrealistas né porque ela permaneceu por toda vida é como uma pintora surrealista então ela não foi tipo pintora surrealista uma fase e depois ela foi para outra fase pelo contrário ela permaneceu no surrealismo até a morte dela acho que em 2011 se não me falha a memória e ela morre ali no no méxico ela foi casada também com com um pintor surrealista e ela acaba fugindo ali na na isso na na europa é e devido ali a guerra tal as pressões que ela não lembro qual foi a guerra exatamente foi a guerra segunda guerra se foi na na durante ali a guerra civil espanhola ela acaba ficando internada no hospício durante um bom tempo ela tem uma crise nervosa e ela fica na espanha e depois ela consegue é visto para vir para os estados unidos e aí ela vem para nova iorque de nova iorque ela acaba indo para o méxico onde ela acaba se estabelecendo ali e aí pouca gente conhecia o lado escritora da leonora carrington né então a obra literária dela começou a chegar no brasil agora ela já era bastante conhecida aqui nas artes plásticas há uns anos atrás eu acho que em 2021 saiu um livro dela de contos que é um conto de fadas mexicano e outras histórias que é maravilhoso saiu ali pela iluminuras tu lembra quando saiu 2021 se eu não tô enganado então pronto o livro do eu fui ver aqui o livro que saiu pelo sem cabeças foi lá embaixo é um relato autobiográfico do momento do período dela assim que eu acho que tem um pouco a ver ali com a questão é que ela teve aquelas experiências como tu falou que ela foi internada né no hospício sim acho que na espanha e é de 2020 o livro é um livro curtinho a gente tem aqui eu ainda não li mas eu vou ler agora com certeza ele tem 96 páginas e a gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo e curtir pode continuar assim não era era mas era praticamente seria isso né assim que ela que ela vai é a trajetória um pouco dela né ela casa com um húngaro que é o o inri vais que eu acho que era um fotógrafo expatriado ela ela se junta essa comunidade de artistas né expatriados é interessante a gente também falar natan que o méxico no período que ela vem para o méxico era um período de bastante era 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 bastante importante em termos culturais a gente tinha o hemway passou por ali a gente tinha o acho que o louis que escreveu ali o aquele livro lá da montanha né que é um escritor também bem importante enfim você tinha uma tinha uma galera toda que estava convergindo um pouco ali para o exilados da europa parece que exatamente preferiram ir para o méxico né e assim os exilados brasileiros a gente está falando aí dos anos 40 50 né por aí mais ou menos eu acho que é o período que ela vai para o méxico não sei a data exatamente mas eu acho que nesse período aí e aí entrando aqui diretamente na corneta cara eu gostei demais assim quando eu comecei a ler já gostei acho que a escrita dela já pega a gente e porque primeiro você tem uma personagem de mais de 90 anos que é o que é o que é o foco então já é totalmente avesso a muita coisa do que a gente acostuma costumeiramente a gente vê sendo homem ou mulher a gente não vê muitos personagens idosos e principalmente com mais de 90 anos eu acho que né e daí ela também não escuta bem e cuida de gatos e mora com os filhos que praticamente não querem mais ela ali na casa onde eles acabam vivendo né e aí ela tem uma amiga que é é ótima assim que dá um tom cômico muito bom mas ao mesmo tempo é é é quase uma salvadora dela né que é a carmela e no começo dá uma corneta para ela essa corneta que que ela vai poder ouvir o que ela quiser quando ela quiser né porque é algo que ela pode utilizar ali dentro de casa só um adendo né a corneta é aquela corneta auditiva né que você colocava assim no no ouvido tal né não é a corneta instrumento musical isso tipo aí essa daí da ilustração para aumentar para aumentar mesmo assim o o som para ver se ela conseguir ouvir alguma coisa bem daí que os filhos lá entram em comum acordo que né moram com as mulheres e tal e vão deixar ela no que seria enfim uma casa para idosos só que assim ela vai sem querer ir evidentemente ela deixa isso muito claro e quando ela chega lá é muito doido porque ela chega e tem um cogumelo gigante tem um complexo de vários prédios né um prédio é uma bota outra uma torre outra um cogumelo gigante cada um tem um formato completamente inusitado né e aí a gente vai ter o casal gambit ele é ele é o que seria um médico pastor padre alguma coisa nesse sentido e a mulher dele que cuida ali de outros afazeres lá do ambiente e vive por ali eu acho que o que dá a entender que mais ou menos uma dúzia de pessoas né Ivandro só isso todas idosas todas mulheres todos idosos todas mulheres e velho é muito doido porque aos poucos a gente vai conhecendo um pouco dessas personagens e a gente vai vendo que tipo assim é um mais maluca do que a outra mas não maluca no sentido de ah é tudo doido não é isso não é porque cada uma tem a sua idiosincrasia assim muito peculiar uma tem mania de perseguição outra acha que tem lobo em todo canto outra parece que lida com sei lá com um negócio de espiritismo de energia uma tem uma obsessão por doce uma diz que é dozes que é profeta então assim é um pouco nessa maluquice assim e aí eu fiquei bicho você fica o livro inteiro onde diabos isso vai dar não sei se tu quer falar mais um pouco porque aí é mais ou menos assim é difícil fazer uma sinopse desse livro porque não dá para ter uma sinopse a única coisa que dá para resumir o livro é isso é uma senhora idosa que não quer mais ela é rejeitada pelos seus familiares ela é ela tem problemas de audição e ela vive ali com com os gatos né a única coisa que o contato assim que ela tem afetivo com esses gatos e de repente ela é posta para fora da 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 sua própria casa né pelo pelo único filho que ela tem e por uma hora bem rabugenta e por um neto pior ainda né assim e aí mas assim no refeitório mas chega num ponto em que tem que começa a ter uma levada né chega num ponto que tipo no refeitório existe tipo esse quadro aqui não sei se vou conseguir mostrar vocês que é de uma abadeza é exatamente uma freira né vamos trocando assim e ela e ela é um olho aberto e o outro fechado é ela tá sempre como se estivesse piscando o olho e sempre olhando cada cada de cada lugar que você olha ela tá acompanhando né ela vai observando essas essas mulheres que estão ali né e aí assim tem uma hora que ela diz assim você acha que ela tá piscando mesmo é cega de um olho e aí uma das mulheres diz assim ela sem nenhuma dúvida tá piscando é provável que a velha a velhota lacívia esteja espiando o mosteiro por um buraco na parede desbilhotando os monges se pavoneando de calções bicho é muito doido porque enfim aí tem as conjecturas e aí essa mulher desse quadro fica na cabeça da personagem praticamente um livro inteiro né a senhora letabir a senhora letabir a georgina é outra é outra personagem vale já tava georgina six e aí a ela começa a ficar com a imagem dessa mulher na cabeça e ela começa tipo ah não porque eu dei um nome pra ela e o nome dela é tal e aí depois aparece uma outra é outra outra pessoa que mora lá nesse lugar que diz pra ela não mas o nome dela é esse mesmo você deve com certeza você viu em algum canto ficou no seu inconsciente mas o nome dela é esse eu vou lhe contar a história então esqueci o nome dela dona alguma coisa eu só sei que assim é dona rosalinda dela cueva abadeça do convento de santa bárbara de tártaros canonizada em roma 1776 o nome é maravilhoso né do convento em que ela é abadeça porque é santa bárbara a bárbara tem a ideia de bárbaros né de selvagens e tártaros que a morte né olha aí vandro desventando significados mas e aí cara é e aí o que vai acontecer é parece bobo mas o que vai acontecer é que ela vai se ela vai descobrir a história dessa abadeça ela vai ler depois um livro também que conta a história disso tudo e ela vai ser meio que posta a prova dentro de um de algo lá que depois a gente fica sabendo que são tudo bruxa só que assim só me corrigir tânatos é que é a morte tártaro no grego é o inferno então ela santa bárbara era a abadeça do inferno por assim dizer e aí o que eu acho muito bom é que chega num ponto que no final das contas a gente vai ser tudo bruxa e tudo mais mas como assim como que saiu ali dessas velhotas pra chegar nesse ponto que são tudo bruxas cara tem uma virada literalmente na metade do livro que muda tudo e você pelo menos eu enquanto leitor eu fiquei como assim o que foi que aconteceu de foi que eu me perdi sabe vandro e é aí que entra talvez a ponta do surrealismo talvez na literatura pelo menos eu nunca fui nunca li tantas obras assim mas em alguns momentos eu fiquei bicho que loucura essa não tô entendendo mais nada mas é justamente isso as coisas vão acontecendo do nada de dentro de uma torre que acaba caindo sai um monstro gigante a gente tem uma mudança drástica na terra de mudança climática onde cai a neve assim loucuramente a carmela ela acaba salvando todo mundo do gelo né é literalmente né e tudo isso que acaba sendo protagonista são mulheres com mais de 90 anos tem uma que diz que tem 180 anos e que estão ali que foram salvas por uma mulher que ficou rica né do nada absolutamente do nada e e é uma loucura e eu fiquei assim cara que loucura isso e você você lê o livro é um livro que as coisas assim elas não estão ali para fazer sentido elas só estão ali e aí elas elas exatamente isso que eu ia falar elas fazem um sentido mas talvez não dentro de uma lógica linear e dentro de uma lógica sei lá matemática né que a gente tá muito habituado né a perceber então ela brinca muito com a fronteira entre o que é real e o que não é real e ao mesmo tempo as coisas mais irreais são as coisas mais reais também mas duramente reais né chega uma hora que você eu passava muito na minha cabeça assim se aquilo não era um sei lá um delírio né um sonho da narradora assim você começa mas aí ela dá essa quebra porque chega um momento que ela recebe um livro porque isso eu também achei interessante tem um livro dentro do livro né porque ela começa a ler a história da abadeça assim é um livro que tá perdido lá um livro dentro do livro né e que de repente o o livro passa a ser inteiramente a história da abadeça né que é a mulher é essa alga torcato no pós-fácil vai dizer vencedora do prêmio nobel né vai dizer que ela que faz o pós-fácil e que pra mim engrandeceu a obra porque ela me abriu os olhos pra muita coisa cara que parateixo maravilhoso ela disse primeiro que ela disse que é uma obra totalmente surreal que é uma obra que é um carnaval tem uma partezinha que ela fala assim por exemplo a corneta é uma obra totalmente surreal escrita de forma onírica com detalhe é o único romance da carrington né ela só escreveu contos e esse é o único romance dela ela não tem nenhum outro romance em outras palavras desprovida de consistência ou fortes conexões entre causa e efeito então se você vier ler a corneta você não fique procurando o que em determinado momento dá metade porque assim toda uma primeira parte ela é muito coerente dentro da verossimilhança do livro e você vai indo e você vai seguindo só que chega num ponto que parece que as coisas estão sendo retalhadas assim as partes estão sendo cortadas mas na verdade não na verdade é teve uma coisa que a Olga falou que eu me lembrei e eu fiquei muito feliz eu acho que ela fala do Bosch que eu sou a sua pintura do Bosch né que assim que também é uma coisa você você olha uma pintura do Bosch você não sabe pra onde olha porque num canto tá acontecendo uma coisa no outro canto tá outra no meio entre as direções das coisas tem sempre um detalhe alguma loucura surreal que tá acontecendo e nada faz sentido e tudo vira uma grande obra e é mais ou menos isso quando eu tava lendo assim da metade pro fim eu fiquei bicho isso aqui tá parecendo uma pintura do Bosch principalmente na parte onde as coisas começam a acontecer a neve cair o frio chegar as pessoas morrerem e os lobos né começam a surgir lobos a mulher lobo isso isso agora a Olga ela engrandece pra mim porque ela e eles vêm num navio né tem essa coisa meio navio flutuante e tal e que para do lado da instituição exatamente e que ele já é amigo o irmão da mulher lobo já é amigo assim de longa data e não sei o que tem toda uma série de elementos que são elementos extremamente simbólicos né sim sim e muito a frente do tempo porque eu acho que quebra uma série de paradigmas tu citou essa questão dos protagonistas né das protagonistas na verdade das personagens serem todas mulheres idosas elas que dominam o romance né então elas tem mais de 90 anos mais de 80 anos eu acho que a caçula do bando do grupo ali tem uns 70 e poucos anos né mas tem mulheres ali que estão contando 108 anos 100 e poucos anos tem uma tem essa questão que eu acho interessante a questão do desprezo e menosprezo da velhice eu acho que ela permeia também o romance inteiro cara porque assim a família não quer mais aquela mulher então é como se o envelhecer te tornasse uma pessoa indesejável te tornasse um peso né e a forma que elas encontram de se livrar desse peso porque ela é indesejável ali é jogar ela numa instituição e ela é posta nessa instituição de uma certa maneira e desprezada pela família e eu acho que a Carrington tem uma chave ali que eu acho interessante porque essas personagens começam a viver talvez a melhor fase ou a maior aventura de suas próprias vidas exatamente nesse momento é como se dissesse assim olha, a velhice ela não é fim nem é destino mas a velhice é também começo, meio e fim isso foi uma coisa que ficou muito marcada pra mim porque normalmente na literatura quando a gente fala do envelhecer a gente fala do envelhecer muito como esse aprisionamento como se eu tivesse uma mente ainda fértil que a gente enfim vê isso mas um corpo que não corresponde a isso e não é o que vai acontecer ali tem um momento que elas descem uma escadaria sobem uma escadaria numa torre assim que é muito surreal porque assim, você imagina uma mulher de 90 e poucos anos descer a escada e subir a escada descer a escada e subir a escada numa boa entendeu? então elas não tem cansaço elas não estão caquéticas não estão nada então tem essa... e vai numa boa porque ela mora lá sim sim vai pro quarto dela e tal exatamente então você vê essa agilidade também nessas mulheres e essa aventura que elas começam a viver essa gama de novas sensações de descobertas porque no fim das contas eu acho que a senhora Lederby ela vai experimentar isso que é essa coisa do... Mariam de uma descoberta dela então assim ela vai se redescobrir na velhice e a corneta eu acho que é fundamental porque é um objeto que abre o alcance pra isso porque ela começa a ouvir então a corneta não abre pra ela um mundo de palavras mas a corneta abre pra ela um novo mundo de sensações e sentimentos de descobertas cara é cada detalhe assim de fato você consegue talvez fazer um paralelo entre a mente da Leonora Carrington pintora artista plástica e a mente dela enquanto escritora porque você vai perceber que ela os elementos que ela coloca desde a escolha dos nomes desde os objetos vou pôr assim objetos cênicos que ela vai colocando a construção dos espaços tudo isso guarda uma certa relação nada é despropositado ali o fato do prédio ser uma bota o outro ser um cogumelo o outro ser tal coisa enfim de terem formatos diferentes nada é fora de um certo propósito e é engraçado que as duas pessoas mais jovens são as duas pessoas exatamente mais limitadas são aquelas que querem conhecer querem ter uma visão mais ampla mas são aquelas exatamente que não tem que são os gambits tanto a esposa dele quanto o próprio médico o charlatão é uma mistura de várias coisas e as duas senhoras que de uma certa forma se acomodam a essa perspectiva são as duas as duas senhoras que de uma certa forma são rejeitadas por aquele grupo enfim acontece uma coisa lá que a gente não vai mas é justamente isso a Olga ela engrandeceu para mim a obra no sentido acho que engrandeceu porque acho que ela facilita muito simples de maneira simples um entendimento que talvez porque eu fiquei pensando e eu não sou muito de ler os paratextos assim e aí eu conversando com um amigo ele foi e falou cara mas isso e aquilo isso e aquilo eu digo como assim tu tá vendo essas coisas ali eu ainda não cheguei aí não como assim aí eu digo não beleza eu entendo disso e tal aí ele foi falando não patriarcado feminismo não sei o que aí eu não beleza peraí aí ele não cara tá lá no texto da Olga eu digo tá eu não li o texto da Olga eu ainda não atingi isso aí não porque eu tava remoendo eu digo vou ler e aí eu fui ler e aí eu disse assim ferrou assim na minha cabeça eu digo porra porque tipo os Gambit também a Olga vai dizer que tem um porquê de estarem ali essa coisa da ganância deles né essa coisa hipócrita deles e que tem a ver com o patriarcado com o capitalismo né e aí essa coisa também ela vai dizer que essa presença como você falou tem a ver com a estrutura religiosa porque por exemplo você pega ali quem é o cara que manda no negócio é o Gambit que é o único homem o único homem do rolê é ele entendeu naquele ambiente ele é o único homem mas todos precisam se submeter a ele né então você tem de uma certa forma essa reprodução é ele que aprova as coisas é ele quem diz é ele quem diz quais são as experiências verdadeiras das experiências que não são verdadeiras é ele quem diz quais são os sentimentos sinceros daqueles que não são sinceros então por exemplo uma hora que ele diz que ela é mentirosa que ela é gananciosa né então assim ele que vai definir isso não é ela que define que está indo contra o patriarcado sim sim totalmente totalmente e eu acho que isso se encaixa muito tem uma uma frase da Leonora Carrington que que eu pesquei ali no estado de Minas no caderno cultural do estado de Minas na por ocasião do lançamento do outro livro dela lá o Dali Luminuras né que é um conto de fadas mexicanas e e essa frase dela é muito boa porque ela diz assim eu não tive tempo para ser a musa de ninguém pois eu estava muito ocupada me rebelando contra a minha família e aprendendo a ser artista isso é muito bom é é fantástico porque você vê assim que espírito de independência ela tinha e tem um um conto dela Natan que eu queria eu queria frisar aqui porque eu acho que cabe bem nesse espaço que é um eu não vou lembrar o título exatamente agora mas é a história de uma menina que essa menina enfim ela tem outros interesses ela gosta de fazer outras coisas que não são coisas de menina e ela vive numa briga com a mãe porque a mãe quer colocar ela naquela coisa da menina certinha que precisa estar bonitinha para casar e tal não sei o que e aí vai vir o aniversário de 15 anos e ela precisa usar vestido e ela não usa vestido ela se recusa a usar vestido e aí ela vai sempre a um zoológico e nesse zoológico ela fica amiga da hiena e conversando com a hiena ela convence a hiena convence ela deixar que a hiena fique no lugar dela na fecha de aniversário então a hiena vai pôr o vestido e vai para o jantar de aniversário dela dos 15 anos esse conto é muito bom porque eu acho que ele é muito representativo desse espírito da Carrington dessa ideia dessa rebeldia que ela está pondo de uma certa forma contida ali essa de uma certa maneira essa fera que ela tem porque a hiena é isso é uma carniceira a hiena completamente caótica violenta em todos os aspectos e ela escolhe exatamente um hiena para representar essa coisa da debutante da menina que está sendo de uma certa forma contida por essas regras e a gente vê um pouco desse espírito também nas personagens da corneta então a gente vai observar isso e essa essa ideia do do regramento essa ideia daquilo que é estabelecido então a gente vai ver a família é um lugar de merda na corneta porque a família que ela tem é uma merda entendeu ela não é representativa de nada bom para ela então é interessante como ela vai mostrar que mesmo essas instituições burguesas mesmo essas instituições que são moldadas pela religião que são moldadas pelos bons costumes que era uma expressão que se usava muito na época dela elas não garantem absolutamente nada se você não estiver no lugar e não estiver fazendo o papel adequado e o papel adequado de uma mulher idosa é ser a vovozinha boazinha ser a que faz tricô e não ser essa mulher que não está nem aí para nada entendeu que a única coisa que importa para ela são os gatos e que ela prefere inclusive não ouvir tem esse detalhe porque no começo ela prefere não ouvir ela prefere não ouvir porque ela já depois que ela escuta o que ela não quer ouvir ela prefere ficar ali sem ouvir claro exatamente porque isso que eu acho que é que é muito significativo acho que tem muitas camadas na corneta eu acho que o paratexto da Olga dá uma chave de leitura excelente ela é muito bom ele abre muito a perspectiva para a gente olhar para o livro de fato você chega num livro é o tipo de livro que você chega no fim você para e pensa não entendi bolhufas alguma coisa me escapou alguma não muita coisa me escapou e eu acho muito bom porque ele sabe dar essa é porque eu acho que ele traz de volta a gente para a realidade porque eu acho que como a gente não está tão acostumado a ler obras assim surreais que tem um surrealismo ali a gente se perde se preocupando com isso quando na verdade a gente deixa passar outras coisas só para a gente ir finalizando o nosso papo a gente precisa na verdade Natan aprender a ler essa é a verdade existe certas obras que elas desafiam a nossa concepção de leitura e aí te falo em que aspectos exatamente mas por que elas desafiam porque a gente quer que as coisas que a gente leia faça sentido então a gente passou a entender que ler é trazer significado nem sempre é interpretar é trazer significado mas ler não então a Carrington te propõe uma experiência de leitura ó ler sabe não se preocupe em juntar as peças agora porque elas não vão conseguir ser colocadas né eu não vou conseguir montar o panorama total antes de chegar ao ponto final então eu acho que ela traz um pouco disso e mesmo quando você chegar no ponto final ainda assim as peças e o encaixe das peças não vai fazer um total sentido nesse sentido que a gente falou convencional que a história precisa me contar alguma coisa que ela precisa me trazer uma lição né que ela precisa me trazer um grande significado de vida e eu não estou dizendo que não traz traz mas isso não é dado de graça você precisa decodificar uma série de símbolos de signos que ela põe ali que vão desde a escolha dos nomes desde as coisas que vão acontecendo você pensar as estruturas porque assim eu acho que tem pegar só um livro aqui para tentar dar um exemplo do que eu estou falando às vezes a gente pode pensar o livro somente assim né a minha sensação lendo a corneta é que o livro cada vez que você abria ele saltava sabe ele não era horizontal ele era vertical né ele ganhava formas página a página então acho que ele tinha um pouco dessa diferença né ele e essas estruturas verticais que ele vai construindo elas fazem total sentido né porque se elas não estiverem lá meio que que se perde muito assim eu estou bocejando não é de ouvir você falar não é a pressão que eu acho que deu uma baixada mas eu acho que você está certíssimo acho que é por isso uma coisa que a gente repete muito pelo menos eu também repito é que eu fico um pouco incomodado quando as pessoas falam que tal livro não é bom por causa disso e daquilo e geralmente esse tal disse e daquilo é justamente isso é o que tira a gente do lugar comum é o que deixa a gente desconfortável é o que faz a gente não entender e a gente acha que o livro não é bom pode ser que o livro não seja bom dentro de uma perspectiva enfim mas a gente tem que primeiro acho que pensar um pouco se não a gente deixa escapar várias coisas como por exemplo esse comentário que ela faz só para a gente ir finalizando já vai fazer meia hora que a gente está aqui que a Alga fala assim o livro contém a quinta essência do feminismo é uma narrativa subversiva e surrealista ao invocar uma ordem metafísica não convencional a corneta introduz abertamente a excentricidade no debate feminista como uma alternativa legítima à perspectiva patriarcal tudo que é excêntrico é como uma deusa em espírito e aí ela continua e tipo se a gente for ficar nisso que você disse a gente não vai pegar essas coisas ah Nata mas aí é uma leitura que a Alga faz véi véia só leia o livro pensa e aí depois você lê o texto da Alga e volta a pensar para ver se o que ela fala não faz sentido para mim faz todo sentido para mim fez total sentido para mim particularmente fez total sentido para mim é uma leitura excelente do que ela faz pode haver outras interpretações mas a leitura que a Alga faz do livro para mim faz total sentido e eu talvez se eu não tivesse lido o pós-fácil dela eu só ia atingir algumas coisas conversando com outras pessoas porque eu quando terminei o livro você fica um pouco impactado nisso nesse desconforto nessa coisa procurando alguma coisa até eu voltar à realidade para achar alguma coisa nesse sentido ia demorar um pouquinho ou então conversando com alguém porque como você disse ah o Gambit é o único homem e tudo mais a gente vai percebendo ali um pouco mas parar para pensar pô o que isso significa patriarcado etc enfim eu gostei demais está mais do que indicado eu acho que esse papo aqui de mais de meia hora o meu e do Ivandro a gente só elogiou eu acho que depois da Nierno eu acho que é uma outra autora um outro livro que aparece aqui nas nossas vidas que eu particularmente fiquei muito feliz de conhecer e já vou ler outro livro dela agora o Lá Embaixo da Sem Cabeças que saiu e vou atrás também desse da Iluminuras porque assim quando a gente conhece alguma coisa que é foda mesmo a gente tem que ler muito mais para poder enfim se desconfortar não é não Ivandro? exato e eu queria dizer assim por nada tá Nathamantes? por nada mas enfim muito obrigado por essa indicação e não esqueçam de curtir o vídeo de nos apoiar lá no catasso.me barra literatura.br de se inscrever aqui no canal e para quem ainda não sabe nós temos nosso podcast também está lá a cada 15 dias toda quinta-feira enfim nos players por aí temos agora também o Lavador de São Francisco que está nos podcasts do Literatura BR e também os melhores podcasts de literatura do país olha aí eu digo que é os mais divertidos mas ele já está nos melhores e temos também o áudio resenha também que a cada 15 dias a gente tem uma enfim uma crítica uma resenha lá feita de algum livro beleza? então por mim deixo aqui um abraço e um beijo no coração de vocês e até a próxima Ivandro Menezes cheiro para vocês leiam Leonora Carrington leiam a corneta vale a pena olha aí vale a pena vale a pena eu Obrigado.